E agora uma curiosidade, enquanto o valor da saca de 60 quilos do café arábica no Brasil tem sido vendida na casa dos 450, 460 reais, um valor da saca de 60 quilos de uma propriedade cafeira de patrocínio Minas Gerais alcançou recentemente o maior valor pago por uma saca de café da história. Foi recorde mundial. Isso aconteceu no mês de novembro, durante um leilão internacional realizado eletronicamente pela internet. Cada saca de 60 quilos deste grão produzido em patrocínio Minas Gerais foi vendido, veja só, por 55.457,60 reais. Isso equivale ao preço de cerca de 917 reais pelo quilo do grão. Foram vendidas, nesta ocasião, seis sacas de 60 quilos e quem comprou foram japoneses e australianos. O dono dessa produção mais cara de café do mundo é um jovem de 28 anos. O nome dele é Gabriel Nunes. Ele contou em uma entrevista na internet que não esperava por esse valor tão elevado assim, mas ficou, sim, muito orgulhoso pela produção da família. Ele contou que esse café, que é muito bem tratado por lá, foi cultivado a 935 metros de altitude. Os grãos foram colhidos manualmente e o lote vencedor passou por processo de fermentação, foi descascado e secado por 23 dias. Esta propriedade cafeíra, que fica localizada em patrocínio Minas Gerais, é a Fazenda Bom Jardim. Então, parabéns a vocês e sucesso nas próximas vendas.